Você meio que bloqueou isso aí, fechou na época com a RIPOC e aí a galera ficou meio de cara, entendeu? Isso foi bom para a profissão de vocês? Como que foi o evento? Foi bom para o evento, né? Eu até fiz um protesto lá que foi engraçado, né, Vandy? Eu perdi o emprego. Eu trabalhei durante oito anos como comentarista em espanhol do UFC Oficial. E aí, durante oito anos, eu fiz um protesto, quando entrou a RIPOC, eu fui querer aquela coisa, brincadeira, brincadeira, mas falando a verdade, que na real a gente sabe que na brincadeira sempre vai ter um fundo de verdade. E aí eu peguei e tirei, olha só a loucura, tirei o RIPOC e botei o Nike, a Amnogenérico. Eu também me soube tão louco, né? Não, não, botei o Nike e botei... Eu vou brincar. Vamos brincar. Aqui, Nike, vou botar Adidas aqui, já era. Corinthians agora é Adidas. Não, eu fiz a frase. O pessoal do A, ó, Bernou. Essa foi a atitude de campeão. A atitude de campeão. Vou te pagar mais. Não, e aí, no fundo do fundo a esperança, Nike vai me falar comigo, né? Tô até hoje esperando. Podia mandar uma camisa, né? Aí, a Nike mandou a camisa, manda aí, Nike, eu troco a ideia. E aí foi isso que aconteceu, mas assim, eu fiz uma brincadeira e botei assim a frase, Amnogenérico e Amnogenérico, eu não sou genérico, eu sou original. Aí os caras me chamaram na reunião, vem cá eu te mostrar o original. Cheguei, veio do negócio seguinte, não precisa mais vir nos comentários, tá? Muito obrigado. No mesmo dia ou no dia seguinte? Não, foi na semana, sim, sabe? Mas você tava confiante que ia dar bom. Não, eu pensei que ninguém ia ver. Não, os atletas não vêm comigo. Cara, você devia, pô, oito anos lá, galera... Não, mas calma, agora que vem a parte boa. Qual é? A parte boa, claro, que daí eu peguei, não fiquei contente com essa atitude deles, né? Que eu achei que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Com o negócio de comentar, ah, o Verdun é ruim nos comentários, não é bom, não tá dando bem, manda embora, mas não era isso. Eles podiam falar assim, pô, o Verdun, vacilou. Vacilou, alguma coisa. Tô com um ganchinho aí. Tô com um ganchinho, alguma coisinha. Mas eu tive que correr atrás. Eu fui de novo, pô, não, eu quero meus empregos de volta. Dos nossos, era duzentos e cinquenta, porém. Só nos comentários. Dólar, né? Dos anos de dó, né? De dó, de dó. Ele fez um tanto ali, ele foi cortado. Duzentos e cinquenta. É de dó, de dó, né? Nossa! Não é? Duzentos e cinquenta, bota louco. Tudo que é uma semana? É, quase tudo, eu fazia todos, em espanhol. E aconteceu, fui lá falar com o Dano White, uma negociação, nada a ver com o assunto, negociar o contrato de novo, renovar, alguma coisa, eu me lembro que era alguma coisa assim. Ô, Dano, pô, eu quero voltar pros comentários, papai, acho que eu faço um trabalho bom lá. E todo mundo falava que sim, né? E ele perguntou pro pessoal, daí ele olhou pro meu cara... Pô, você estava há oito anos. Oito anos. E ele pegou, olhou pro meu cara e falou, tá, velho, mas também a gente liga, né? Olha o que tu fez, não sei o que, pô, Dano, não dá nada. Daí, né? Daí, aquele abraço do Dano, louco pra derrubar ele. Ô, Danão. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Aquele abraço louco pra dar uma baiana nele. Aí, deu tudo certo. Daí, eu voltei pros comentários. Aí, ratei de novo, não tô ligado. Ele aqui é Nike. Voltei, voltei, voltei. Mas da visão dos atletas, tipo, vocês podem falar com vocês mesmo, mas quando eu vi que isso, a Riboc ia chegar, eu falei assim, puta, mano, como que deve estar os atletas? Porque tinha atleta que, meu Deus, tinha um boné, tinha um monte de coisa. Não, vou te dar um exemplo agora, vou te dar um exemplo rapidinho, também bem básico. Sem a Riboc, eu ia falar Nike, né? Sem a Riboc, era cento e cinquenta, cem, depende de cada lutador. Eu tô dizendo de mim, do Wanderlei, o Wanderlei também era mais ou menos essa faixa de patrocínio, por luta. Oitenta pila, cem, cento e cinquenta, cinturão, duzentão. De dó. De dó, dos nossos. Tá falando de dó. Nossa, que maravilha. É de dó, só de patrocínio. Tá. Aí, me chega a Ribó, dos nossos, dez, cinco, depende. Ah, quantos lutos tu tem? Ah, eu tenho dez lutas. Ah, eu tenho dez lutas, tu vai ganhar cincão. Cincão e acabou. Se quiser. Acabou. O campeão, que eu ganhei como campeão, eu ganhei na época da Riboc, eu ganhei quarenta mil, que era o máximo, que era o topo. Que você já... Que é um bom dinheiro. Mas se você ganha o dobro pra lutar, não é o outro. Isso, é um bom dinheiro. Pô, vai lutar pelo cinturão, vai lutar, vai defender, vai lutar pelo cinturão, quarentão era o máximo que eles pagavam. Era o teto. Era o teto, entendeu? Então, a galera ficou revoltada, mas ninguém se uniu. E o que eu digo assim, vou até dar um conselho pras pessoas que são lutadores, não vão contra o evento publicamente. Não vai dar certo. Não vai. Porque o momento que tu bota tua boca no trombone, ou quer falar alguma coisa, o Vanderlei tá aqui do meu lado, ele pode dizer a história dele também. Se tu vai contra o evento, tô dizendo UFC, tô dizendo geralzão. Se tu for contra o evento no público, tu vai te dar mal. Sozinho, principalmente. Ninguém vai se unir. Quem é que vai todo mundo se unir, ah, vamos se unir todo mundo aqui, 50 atletas, 100 atletas, pra ficar contra o evento. Não vão fazer. Cada um tá ganhando o seu. Cada um faz a sua. Entendeu? Ninguém vai se unir. Vai se unir. Eu, o Vanderlei, o Lioto, o Rafael dos Anjos, o Rafael Cordeiro. Aí a gente vai se unir, porque é a nossa equipe. Mas não tem força pra ir contra os caras. Então, não vai contra o evento publicamente. Faz de cantinho, negocia e faz a tua e tenta chegar num acordo com o evento. Chama no Naturica. Você já fez contra, você já teve alguma postura assim de contra o evento publicamente? Já, já tive e não foi uma boa, como diz o Verdun, não foi uma boa experiência. Uma lição, não brigue com o teu patrão, né? Porque não vale a pena. Não vale a pena. Você vai perder o emprego e todo mundo vai continuar lá. A frase como é que era mesmo, André? Não brigue com o seu patrão, abrace ele. Não é assim? Abrace-o. Abrace-o. Se você quer aprender como fazer isso do absoluto zero, clique no link da descrição.